Versículo 29 é muito importante, versículo 29 diz, apoderei minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, é uma remissão ao versículo 24, é uma alusão ao versículo 24, mas o que chama atenção aqui, já falamos sobre o versículo 24 e suas implicações para a nossa vida, mas o que chama atenção no versículo 29 é o fato de dizer, de Labão dizer, mas o Deus de vosso pai, esse aspecto é importante aqui, Labão faz uma distinção entre o Deus dele e o Deus de Jacó, o Deus do seu pai interferiu e por isso ele atou as minhas mãos e eu não posso lhe fazer mal nenhum, mas isso porque o Deus do seu pai, o Deus da sua família, o seu Deus, o Deus do seu clã me impediu, eu tenho os meus deuses que você roubou, ele vai dizer dentro de alguns momentos, eu tenho os meus deuses que você roubou, mas quem impediu que eu lhe fizesse mal, foi o Deus do seu pai, o Deus do seu clã, o Deus da sua família. O que é importante aqui destacar, queridos, especialmente hoje em dia, nós temos que deixar claro para as pessoas, caso elas não tenham percebido ainda, e aqui ponto positivo para o Labão, porque ele percebeu, Labão percebeu, e nós temos que destacar, caso as pessoas não percebam, que o nosso Deus não é o Deus delas. Temos que deixar isso muito claro, o meu Deus não é o seu Deus, o Deus, o meu Deus, o Deus dos meus irmãos, o Deus dos meus avós, no meu caso, tenho avós crentes, o Deus dos meus pais, não é o seu Deus. Você, você inventou um Deus que realiza essas coisas que você faz, que aprova essas coisas que você faz. Você inventou um Deus que aprova badernas durante o culto, você inventou um Deus assim, um Deus que aprova badernas e loucuras durante o culto. O meu Deus não é assim. Você adora outro Deus, não o meu. O meu Deus é da decência e ordem, o seu não, o seu é um outro qualquer. Ou os incrédulos, o seu Deus é um Deus que você acha que abençoa qualquer um. Você faz o mal e diz, Deus vai me abençoar. Quem vai te abençoar na sua imaginação é o Deus que você inventou na sua cabeça. Porque o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que eu sirvo é o Deus de Noé. Terrível. O Deus que eu sirvo é o Deus de Moisés. Que faz os montes tremerem. Que não suporta a iniquidade. Que tem nojo do mal. O Deus que eu sirvo é o Deus de Isaías, de Jeremias e de todos os profetas. Esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que você inventou na sua cabeça. O Deus que eu sirvo é o Deus de Paulo, de Pedro, de João e de todos os apóstolos. É o Deus dos mártires. É o Deus pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que odeia a perversidade. E coloca o perverso debaixo da sua ira. Esse é o Deus em quem eu creio. Não é o seu Deus. O seu Deus é o Papai Noel que dá tapinha nas costas. Esse é o seu Deus. O seu Deus é o Deus que você fez a sua imagem e semelhança. Não é o Deus verdadeiro. Você inventou um Deus. Você inventou um Deus que salva qualquer um. Os piores fascínoras caem mortos e você diz, está no céu com o Senhor. Está no céu que você inventou com o Deus que você criou. Não com o Deus verdadeiro. Então lembre-se, o meu Deus não é o seu Deus. O meu Deus é o Deus das escrituras. Imutável, eterno, poderoso, amoroso, justo, santo, santíssimo. O seu não. O seu é você. O seu Deus é você grandão. É isso. É uma invenção da sua cabeça. É você projetado lá no céu, num céu imaginário. É isso que é o seu Deus. O meu não. O meu é o Deus das escrituras. E nós devemos temê-lo, amá-lo e serví-lo com todo o coração. Esse é o Deus verdadeiro. Então, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. O Deus em que você crê é diferente do Deus em que eu creio. O Deus. O Deus. O Deus. O Deus. O Deus.